Fala, meus queridos! Beleza? Como passaram de feriado? Todo mundo bem por aí? Bom, hoje vamos retornar às atividades e vamos dar continuidade na unidade 1. Vamos falar sobre estruturas e tipos celulares, legal? E aí, como vocês estão vendo aqui, eu trago uma imagem de microscopia de células vegetais para vocês perceberem aí como elas são vistas ao microscópio. Percebam que tem vários pontinhos verdinhos aí, que são os cloroplastos, né? As estruturas que armazenam clorofila e que estão relacionadas à fotossíntese. E tem vários outros tipos de organelas também, como a gente vai ver. Mas será que todas as células são desse tipo? Então, vamos seguir aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Bom, quais são os tipos básicos de células que nós temos que estudar aqui para a gente poder entender melhor sobre célula? Nós temos as células que são animais, né? E que estão presentes em todos os tipos de animais possíveis, desde os mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios, até os insetos, as minhocas, os vermes, as águas vivas, enfim, vários tipos de animais possuem célula animal, beleza? As células vegetais, que estão presentes também em todos os tipos de plantas, desde as plantas de pequeno porte, da grama até a árvore mais alta, absurdamente grande possível, são constituídos por células vegetais, legal? E também temos a célula bacteriana, que está presente em todos os tipos de bactérias, bactérias, hein? E também nas arqueias, que é como se fossem as primas das bactérias. E aqui nós vamos, então, estudar esses três tipos mais básicos, né? E vamos ver as principais características dessas células, beleza? Bom, como já vimos, todos os seres vivos são constituídos por células, e o que muda entre elas, entre essas células, são apenas algumas estruturas e funções. Então, gente, célula é célula, beleza? O que vai diferenciar? Uma célula vai ter um tipo de estrutura, uma outra célula vai ter um outro tipo de estrutura, aí tem uma outra célula que não tem aquela estrutura. Então, é isso daí mais ou menos o que muda, só que, de modo geral, as células são basicamente iguais, beleza? A gente vai ver aí qual é a constituição básica delas. E elas são classificadas de duas formas, basicamente. As células, tá? De modo geral. Temos a célula eucarionte, que ela possui um núcleo definido. Ou seja, ela tem uma membraninha lá que forma esse núcleo, e esse núcleo tem o papel de armazenar o material genético, o DNA e o RNA. A célula eucarionte, ela está presente nos animais, nos vegetais, nos fungos, nos protozoários e nas algas. Ou seja, em quase todos os seres vivos. Ela só não está presente nas bactérias e nas arqueias, beleza? Então, percebam, a célula eucarionte, aquela que possui um núcleo, e ela está presente em todos os seres vivos, menos nas bactérias e nas arqueias. E onde as bactérias e as arqueias estão? Nas células procarionte, que são as células que não têm um núcleo definido. Portanto, o material genético fica solto na célula. Legal? Ela está presente em bactérias e arqueias. Então, galera, tipos de células são basicamente dois. As células eucarionte, que têm um núcleo definido, presente nos animais, vegetais, fungos, protozoários e algas. E as células eucariontes, opa, as células procariontes, perdão, que são as células que não têm um núcleo definido. O material genético, o DNA, fica solto lá no citoplasma da célula e ela está presente apenas em bactérias e arqueias. Beleza? Então, nós vimos aí os dois tipos básicos de células que possuem, além desses três tipos aqui, da célula animal, célula vegetal e a célula bacteriana, que são essas que nós vamos explorar um pouco aqui para a gente poder entender, de modo geral, o que uma célula é e do que ela é constituída. Beleza? Bom, as células procariontes, elas são menores e mais simples se comparadas às eucariontes. As células bacterianas, que são procariontes, elas não possuem núcleo, como nós falamos, ou seja, o material genético fica solto no citoplasma e a sua única organela é o ribossomo. Então, nós vimos que as células são formadas por organelas. Legal. Só que na bactéria, na célula procarionte, só tem o ribossomo. É um único tipo de organela lá. E qual é a função? A função do ribossomo é fabricar proteínas, é produzir proteínas. E as proteínas, elas realizam diversas funções para as bactérias, né? Para os seres vivos, de modo geral, mas para as bactérias é suficiente ali para produzir substâncias e algumas estruturas celulares. Legal? E aí, o revestimento da célula bacteriana é formado por uma cápsula, tá? Pela parede celular e pela membrana plasmática. Então, por ser um indivíduo unicelular, ela possui, então, três tipos diferentes de estruturas que revestem a célula e vai conferir aí maior resistência e proteção no ambiente onde vive. Beleza? Então, agora vamos falar sobre as células eucariontes, né? Sobre as estruturas e a constituição delas. As células eucariontes animais são constituídas basicamente por membrana plasmática, citoplasma, núcleo e organelas, beleza? Como vocês podem ver aqui, né? Vamos lá. Membrana plasmática, o núcleo, o citoplasma e as organelas, que são essas estruturinhas aqui, tá? Legal. Já nas células vegetais, além da membrana plasmática, há a parede celular, que é constituída de celulose, né? Que a gente pode chamar de parede celulósica. O que é a celulose? Celulose é um tipo de fibra vegetal que confere uma certa resistência ali para os vegetais. Então, se vocês pensarem, por exemplo, no tronco de uma árvore, ele é basicamente composto por celulose. As células vegetais ali do tronco, elas ficam impregnadas por altas quantidades de celulose e vão fazer aquela estrutura ficar bastante rígida, beleza? Mas, além disso, para a célula em si, ela vai conferir também proteção e uma resistência, beleza? Rigidez. E aí, como vocês podem ver aqui, a célula vegetal com essa estrutura externa aqui, que é a parede celular ou então parede celulósica, beleza? Então, é isso daí. Mas a célula vegetal, ela é constituída também da mesma forma como a membrana plasmática, além da parede celular, o núcleo, o citoplasma e as organelas, certo? Bom, a membrana plasmática e a parede celular revestem e protegem o interior da célula do meio externo, legal. Além disso, a membrana plasmática, ela tem o papel de atuar como se fosse uma espécie de portaria. Ela vai selecionar substâncias que entram para dentro da célula e substâncias que saem para fora da célula. Então, é como se fosse um porteiro ali, ver quem pode entrar, quem não pode e tal, tá? No caso do citoplasma, ele é constituído por um material gelatinoso chamado de citossol ou citosol e é o local onde se encontram as organelas e circulam substâncias. Essas organelas que estão lá no citoplasma, algumas delas atuam dentro da célula produzindo algumas substâncias, né? E aí, essas substâncias, elas são importantes e úteis ali para o funcionamento da célula e elas são liberadas ali no citoplasma, que é o meio de circulação dessas substâncias. Já o núcleo é o local onde fica armazenado o material genético e são produzidas algumas proteínas. Beleza, gente? Então, a constituição básica e as funções dessa constituição básica são essas aqui, beleza? Bom, agora eu trago aqui um exemplo de uma célula para a gente poder falar das organelas, né? Que são essas estruturas que funcionam como órgãos das células. Lembra que eu tinha usado essa expressão? Beleza. Nessa imagem aqui, tem uma célula vegetal, que ela tem as mesmas estruturas que uma célula animal tem, tem apenas algumas diferenças ali, mas que eu vou citando aqui, beleza? Então, para a gente começar, pessoal, vamos falar sobre o cloroplasto, que é essa organela que está aqui, verdinha, beleza? Qual que é o papel do cloroplasto? Ele armazena a clorofila e é responsável por absorver a luz para realizar a fotossíntese. Então, se a gente pensar que os organismos vegetais e as algas são os organismos fotossintetizantes, fazem a fotossíntese para produzir os compostos orgânicos que vão nutri-los, né? Beleza. Então, o cloroplasto tem essa função super importante e tem esse pigmento verde chamado clorofila, como eu já tinha comentado no início da aula lá. Legal. Além disso, uma outra coisa que é muito importante frisar é em relação ao papel do peroxissomo, né? Que é essa organelazinha aqui, ó, que está com essa seta aqui, ó, peroxissomo. Beleza. Ele possui função no desenvolvimento das plantas, né? E dos animais também, o peroxissomo também está presente na célula animal. E aí, então, essa função que atua no desenvolvimento é quando o organismo está crescendo, está se desenvolvendo, e essa organela produz algumas substâncias importantes para essa fase de desenvolvimento, tá? No caso dos animais, diferente das plantas, existe uma outra organela chamada de lisossomo, como vocês podem conferir lá na página 268 do livro de vocês, que eu quero que vocês façam a leitura. Os lisossomos atuam na digestão de partículas e de organelas velhas. Como assim? É uma espécie de uma organela que funciona como uma bolsinha que armazena enzimas digestivas. Então, as substâncias que entram para dentro da célula, que são substâncias nutritivas, né? Substâncias que precisam ser digeridas para utilizar aqueles compostos que fazem parte delas, serão digeridas pelas enzimas que estão nos lisossomos. E aí, além disso, existem as estruturas dentro da célula que envelhecem, né? Que vão perdendo a sua função, perdendo a sua atividade. E aí, o papel do lisossomo é fazer a digestão dessas estruturas velhas para que haja uma renovação ali das estruturas da célula, beleza? Então, na célula animal tem o lisossomo, na célula vegetal não tem o lisossomo. Uma outra coisa importante de frisar é o vacúolo, né? Que é essa organela grandona aqui, ó, azul, né? Tem o vacúolo e tem o tonoplasto, que é essa membrana que forma o vacúolo. No caso dos vegetais, o vacúolo possui a função de armazenar água e outras substâncias. Já nos animais, o vacúolo armazena gordura e também é aquela estrutura que o lisossomo forma para poder digerir, né? Então, é o vacúolo digestivo, beleza? Então, basicamente é isso. Vegetais e animais possuem vacúolo, tá? No caso dos vegetais e também dos protozoários, o vacúolo tem a ver com a armazenagem de água. E no caso dos animais, os vacúolos vão armazenar gordura ou então serão os vacúolos digestivos dos lisossomos que fazem a digestão ali de partículas e outras substâncias dentro da célula, beleza? Bom, agora vamos para outras estruturas aqui. Nós temos as mitocôndrias, que está presente tanto na célula animal quanto vegetal, que é uma organela que é responsável pela produção de energia na célula. Então, olha só, no caso, o cloroplasto é a organela que participa da fotossíntese e aí a planta está absorvendo ali, no caso, o gás carbônico e a água para poder fazer a fotossíntese e produzir a glicose. A glicose vai ser utilizada pela mitocôndria para poder fabricar a energia, beleza? Nós temos também o complexo de Golgi, que é uma organela que nós podemos chamar de empacotador, tá? Empacota substâncias ali que têm uma função de serem levadas para um outro lugar. E aí, como vocês podem ver aqui, tem essas vesículas, né? Cadê meu mão? Aqui, tem essas vesículas de Golgi, que são esses pacotes que foram produzidos pelo complexo de Golgi. Tá, mas quem que produz substâncias dentro da célula? Reparem aqui, retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Essas organelas, tanto retículo liso quanto retículo rugoso, produzem substâncias. No caso do retículo endoplasmático rugoso, ele é chamado assim porque ele tem essas rugas, né? Que são os ribossomos. Então, esse monte de bolinhas que vocês estão vendo aí, ó. Essas bolinhas que estão aqui, ó, em volta do retículo endoplasmático rugoso, as rugas dele, são os ribossomos. Que são aquelas organelas que fabricam proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, ele é liso porque ele não tem os ribossomos nele lá. E aí, a função dele não é produzir proteínas, mas é produzir ali lipídios, né? Substâncias ali gordurosas, alguns hormônios e etc. Bom, existe o núcleo, onde fica armazenado o material genético e onde algumas proteínas são produzidas, tá bom? Tem também o citoesqueleto, que se a gente pensar assim, esqueleto, qual é a função do esqueleto para o nosso corpo? É da sustentação, né? No caso do citoesqueleto, é o esqueleto das células, que participa ali da sustentação daquela célula, beleza? Assim como na parte externa, né? Tem a parede celular e a membrana plasmática que envolve a célula aqui, protege, seleciona aquilo que entra, aquilo que sai. Lembrando que na célula animal não tem parede celular, tá? Constituída por celulose, só tem membrana plasmática. E no caso da célula vegetal que tem a parede celular, existe essa estruturinha aqui, que é uma espécie de um buraquinho. É um canal de comunicação chamado plasmodesmo. E esse plasmodesmo tem a função de comunicar, então, uma célula com a outra, né? Algumas substâncias, elas são transferidas de uma célula para outra, então formando ali um canal de comunicação entre células, plasmodesmos. Beleza, gente? Bom, então é basicamente isso, pessoal. Na célula animal também tem todas essas estruturas, tem aquelas diferenças que eu já tinha comentado aqui, beleza? Então, por hoje é só. Falamos, então, tanto das células animais quanto das células vegetais, que são células eucariontes. Falamos das células bacterianas, que são as células procariontes. Nós citamos ali as principais estruturas de cada uma dessas células, as suas funções e etc. E do que cada uma é constituída. Legal? Fechamos, então, a unidade 1. Eu quero que vocês façam os exercícios do final da unidade, que estão entre as páginas 274 e 278. E uma outra coisa que eu quero que vocês façam, além da leitura do final da unidade, né? Eu quero que vocês leiam, para a gente poder conversar no plantão de quinta-feira, a página 266, que fala sobre a invenção do microscópio e a descoberta da célula. Beleza? Então, é isso aí, gente. Um bom resto de semana para todos vocês. Se cuidem, estudem, façam a leitura e até o nosso plantão. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!